Sofía? Eu vou te encaminhar um caso. No caso de uma guriazinha. Aí tu sabe, né? Tem que dar uma olhada na família. Moram só vocês dois aqui? E a avó dela também. Tua mãe? Sogra. Ela me ajuda a cuidar da Sofia desde que a minha mulher morreu. Como ela morreu? Eu parto. O papai trouxe aquele amigo pra falar contigo. Posso mandar ele entrar? Tem alguma coisa naquela casa? Naquela família? Naquela guria? Preciso saber o que tá acontecendo. Ela tá bastante agitada. Eu fiquei com medo que ele se matificasse de novo. Não é justo tu se esconder no teu mundo e eu ter que ficar aqui sozinha. Eu acho que é uma gente que dá pra ficar aqui sozinha. Não tá sentindo nada fora do normal acontecendo aqui.